Galera, bem-vinda aí ao nosso canal, ótima terça-feira a todos, um bom dia, vire membro também por 1,99 ao mês, vídeos exclusivos, lives compartilhadas, grupo no WhatsApp, um conteúdo repleto do Botafogo para você não perder nada. Saiu uma pesquisa aqui pela Repocom que 40% da torcida do Flamengo torce para o Botafogo, é o segundo time, na verdade, e gerou um incômodo nos torcedores botafoguenses por causa dessa pesquisa, e a gente vai tentar aqui entender um pouco por que se passou isso, por que se passa isso? Torcedor do Flamengo torcer para o Botafogo. Lembrando que o Zico já falou a respeito disso na época que ele era torcedor, ele disse que o time que mais causava terror nele era o Botafogo, e a gente sabe que o Zico foi um dos maiores, é o maior ídolo da torcida do Flamengo, e também teve alguns jogadores que passaram aqui e também falaram na live do canal, falaram do caráter do Zico, um cara super profissional, um cara que sempre respeitou a instituição, Botafogo, mesmo que na época dos anos 80 ele causava um terror também, era um jogador fora de série, então a gente pode entender por aí. Então muitos torcedores flamenguistas, vascaíno, tricolores, admiravam o Botafogo nos anos 60, nos anos 70, até nos anos 80 o Botafogo também tinha grandes times, então pode surgir daí esse carinho. A gente sabe que antigamente existia um respeito maior, eram épocas diferentes, eram épocas que o torcedor se respeitava mais, eram grandes times, independentemente da rivalidade havia o respeito dos clubes. Lembrando que o Botafogo ficou 21 anos sem ganhar títulos, e sempre era provocado, sempre cantavam parabéns para você, cada ano que o Botafogo ficava sem título, e causavam incômodo nos jogadores, mas também sempre respeitando. E também tinha a situação das mídias sociais. Hoje é muito fácil você se comunicar com os torcedores espalhados no Brasil e no mundo. Naquela época não. Então naquela época era mais a rivalidade local, era mais a rivalidade próxima, não tinha muito acesso a torcedores de fora do Brasil, não tinha muito acesso a torcedores de longe, então eles priorizavam muito o Carioca também por causa disso, por causa da rivalidade, da provocação, da brincadeira. Então era uma época totalmente diferente do que é hoje. E para entender um pouco dessa matéria, é complicado, porque a gente sabe porque a Chapecoense tem 77% de simpatizantes, por causa da tragédia. A gente sabe que ali, no caso da Chapecoense, foi especificamente por causa da tragédia que aconteceu, todo mundo ficou comovido, todo mundo adotou a Chapecoense como segundo time, porque é muito complicado, né? Você perdeu um time todo, tipo, eles estavam fazendo uma campanha lindíssima na Copa Sul-Americana, num time que não tinha um investimento grande, não tinha aquele investimento gigantesco, e acaba que aconteceu aquela tragédia, o Brasil e o mundo se comoveu, tanto é que o Atlético Nacional, num gesto gigante, cedeu o título para a Chapecoense, então a Chapecoense é campeã da Copa Sul-Americana, por causa da situação lá da tragédia. Então a gente entende por que muita gente torce para a Chapecoense hoje, esse povo recente, essa geração de hoje, torce para a Chapecoense como segundo time, por causa especificamente da tragédia. E no caso do Botafogo e Flamengo, a gente se for para trazer para o dia de hoje, a gente não enxerga isso. Você tentar enxergar o que acontece hoje em dia, você não vai achar o motivo, você vê brigas, você vê uma rivalidade, às vezes até excessiva, você bota fome e Flamengo, existe agressões, existe morte, e acaba que passa um pouco do limite da rivalidade comum, como era na época passada, que era uma rivalidade que era voltada para o futebol, era voltada para dentro de campo. E antigamente, se você olhar, muita gente admirava os outros times, muita gente gostava de ver grandes times, muita gente foi ver Pelé jogar no Maracanã, como o Santos vinha jogar aqui no Rio de Janeiro, porque era o Pelé. Então muita gente queria ver grandes jogos, o Botafogo tinha um grande time, Garrincha, Newton Santos, Agarro, Poxa, quantos torcedores do Flamengo não pararam para ver esses jogadores? Era uma época diferente, era uma época que respeitava a instituição, e é o que eu tento pregar aqui no canal, trazer o respeito, voltar a esse respeito, A gente sabe que a gente vive momentos difíceis, momentos que a geração vai crescendo, evoluindo, e vai virando uma geração diferente da época passada. Hoje você vê, o mundo está tão mudado, que você vê pessoas de pouca idade, mexendo em tablet, em computador, com uma facilidade impressionante. Antigamente quem tinha computador era rico, hoje todo mundo tem, hoje todo mundo tem um celular que se comunica com outra pessoa. Então é muito fácil, hoje a mídia social, ela está mudando uma geração que às vezes a gente não entende, a gente vê umas redes sociais bem fortes, que às vezes serve até para levar uma coisa ruim para as pessoas que estão não assistindo. Às vezes você vê uma matéria que induza algo, que induza alguma coisa que é complicada. Então é isso, é uma geração diferente, é uma geração que a gente tem que tomar cuidado, tentar minimizar o que as pessoas veem, ou você vê alguma matéria, você tem que ter uma interpretação própria, porque tudo tem um sentido, todas as matérias têm um indício para te levar para algum lugar. Então hoje é uma geração complicada. Então para entender a situação dessa matéria, eu acho que tem que entender como era o futebol no passado, um futebol bem jogado, no futebol que existia rivalidade, mas o pessoal também admirava os grandes jogadores, admirava esse futebol arco, esse futebol raiz, que hoje não existe mais. Hoje o futebol é movido no dinheiro. Hoje o dinheiro move o futebol. Se você tiver um time da quarta divisão e você aplicar lá cem milhões, ele vai subir para a primeira. E se tiver um time da quarta divisão, contradição, o time do Nordeste são um exemplo disso, com torcida forte e tal, mas se não tiver uma administração, se não tiver uma mínima estrutura, não vai subir, porque hoje a camisa está cada vez sendo menos importante por causa do poder aquisitivo. Hoje o poder aquisitivo, a camisa é importante, mas não faz milagre. O poder aquisitivo hoje transforma qualquer time numa potência, porque os reforços, grandes jogadores, são tudo movido a dinheiro. Eles não olham mais para a camisa, para a instituição. Eles olham para o bolso deles, independentemente se vão ser felizes, se vão ficar no banco de reserva, se, independentemente do que eles vão sofrer no clube que eles vão. Então eles olham a primeira parte financeira para depois olhar as outras coisas. Então é isso, galera. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui no comentário o que vocês acharam dessa matéria. de 40% dos torcedores do Flamengo ser simpatizantes pelo Botafogo. Deixe a opinião de vocês. É algo que está saindo bastante. E a gente quer saber sua opinião, seu comentário. E também queria agradecer aqui. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Então você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Independente da hora a gente traz vídeos aqui, a gente já trouxe duas horas da manhã, uma hora da manhã, meia-noite e meia, porque a obrigação é deixar vocês bem informados. Valeu, galera. Qualquer novidade, a gente volta e até o próximo vídeo.